Bem, inscreva as fórmulas estruturais. Aqui a gente vai escrever a fórmula de cada um desses compostos baseado na nomenclatura. Então, metanol, a gente sabe que é um álcool que tem apenas um átomo de carbono. Então, a sua fórmula condensada é CH3OH. E você pode reescrever com a forma estrutural plana dessa forma. E ainda tem a forma em linha. O etanol é um álcool também, só que aqui eu vou ter dois átomos de carbono. O etanol, o álcool é teto. Propan 2-ol também é um álcool. E aqui vai ter três átomos de carbono. E um OH, né? Aqui, no caso, eu escrevi o propanol 1, né? Então, a diferença aqui é que eu vou colocar o OH, a hidroxila, no carbono 2, carbono meio. Esse aqui é o carbono 1 e esse é o 2. Então, esse aqui é o propanol 1. Então, o propanol 2 correto é esse aqui. O benzeno que a gente sabe que é o hexágono, cadeia fechada, que tem as duplas ligações alternadas, que pode ser representada de uma forma diferente, né? O hexágono com essa bola aqui, que é o anel benzeno. Metano e butano. Metano e butano e o benzeno são hidrocarbonetos. O metano é o CH4. E o butano é o CH3, CH2, CH2 e CH3. Então, aqui eu tenho as estruturas, as fórmulas estruturais de cada um desses compostos aqui. A fórmula condensada, a fórmula em linha, né? Tem três formas de você representar o mesmo composto. Essa foi a dica, né? E a gente volta numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho